Olá! Como eu havia dito no vídeo anterior, eu, para comemorar a primavera, nós vamos dobrar, eu estou pensando em fazer vídeos de flores e vasos. Então, esse é um dos vasos, é com uma base quadrada. Aqui eu dobrei com 10 centímetros. Então, nós precisamos de um quadrado, no caso de 15 centímetros, e vamos dobrar, primeiro, ao meio, com a cor para cima. Desdobramos, e levamos agora essa lateral para cima. Marcamos, e desdobramos. Agora, eu viro o papel, e vou dobrar as diagonais. Levo este canto, até este. Desdobro, e agora, este canto, até este. Desdobro, e agora, como eu já marquei aqui, vocês podem ver como já está marcado, eu apenas colapso o modelo. Então, eu tenho essa base. Agora, eu levo este cantinho, até esta marca da linha, no meio, dou só um beliscãozinho, no centro, só para marcar. E desdobro. E levo, de novo, agora, a ponta, até a marca que eu fiz. Aí, eu marco, vinco, bem. Agora, eu vou levar esta lateral para a esquerda, partindo desse cantinho do triângulo, mas eu não preciso marcar bem, eu só quero... Eu só quero obter uma reta aqui. Então, eu trago aqui, bem no cantinho. Ele vai chegar até o triângulo. E eu só dou uma marcadinha de leve. Porque, na verdade, a dobra que me importa agora, desdobro, eu vou levar esta lateral até esta reta que eu consegui. Marco bem e repito do outro lado. Trago para cá, a partir da pontinha do triângulo, até cobri-lo, chegar ao topo dele, assim. Dou só uma marcadinha, desdobro e trago a lateral para esta marca. Então, eu abri, me baseei na marca, assim. Aí, eu dobro bem mesmo, aí eu marco. Para aproveitar que eu já marquei a dobra da frente, vai ficar mais fácil, eu giro o modelo e dobro a de trás, sem precisar fazer a marca. Porque eu me baseio na marca do outro lado. Então, eu abri, me baseei nessa marca aqui. Então, fica mais fácil dobrar. A mesma coisa do outro lado. Eu venho aqui, aproveito essa marca do outro lado e dobro aqui. Agora, eu desdobro essas partes e vou levar a lateral até essa marca que eu acabei de fazer. Assim. Ela vai ficar bem fininha, mas é chato, mas é possível dobrar. Assim. E desdobro. Então, eu vou ter essa nova linha aqui. Eu vou usar essas duas linhas. E repito nos outros lados. Para ficar mais fácil, eu viro o modelo. Aí, no caso, eu posso já desdobrar aqui. Eu viro aqui o modelo e partindo aqui da base do triângulo, eu dobro novamente. Assim. Viro para cá. E de novo. É dobrar os quatro lados. Repetir. Desdobro. Eu, às vezes, desdobro coisas que parecem falar, mas quem dobra já sabe dobrar. Sim, mas é que todo dia sempre chegam novos dobradores, né? Então, a gente precisa pensar neles e começar a dobra da base. Agora, eu vou abrir o modelo e vou dobrar essas marcas. Para quem está chegando, é o que eu estava comentando. Deixa eu pegar aqui um papelzinho. É o que eu tinha acabado de comentar. Então, nós costumamos dobrar muito por diagrama. Então, quando eu falo vale e montanha, é porque, por exemplo, se eu dobro assim, eu tenho uma dobra vale. Vale. E por que vale? Vale? Pelo menos foi assim que eu aprendi. Porque parece um vale. Não é? Fica parecendo um vale. Se eu dobro ao contrário, e quando nós dobramos assim, nós marcamos nos diagramas, nós marcamos esse pontilhado aqui. Certo? Então, é uma dobra em vale. Se tem o pontilhado e tem uma bolinha, é uma dobra em montanha. Assim. E como é a dobra em montanha? É o contrário. Ao invés de dobrar assim, eu dobro assim. Então, ela fica como uma montanha. No caso que eu dobrei, eu dobrei aqui na diagonal, mas se eu dobro assim, por exemplo, ela fica uma montanha. E se eu dobro ao contrário, é um vale. Mas, para explicar, no caso, por exemplo, aqui, nós vamos ter que usar montanha em toda, em todo o quadrado. Nós vamos dobrar em montanha. O que significa, eu vou, aqui já estava dobrado, eu só vou guiar a dobra para esse lado. Esse lado aqui. Aí, depois que eu já fiz o fundo do vaso, eu vou me concentrar aqui na lateral. Então, eu vou dobrar essas duas em montanha, desse jeito, e essas laterais vão ser em vale. Então, aqui, no caso, eu sempre viro o papel, marco do outro lado, na linha que já existe. Eu só estou marcando as linhas. Então, o que vai acontecer? Essa parte aqui, eu vou trazer esta lateral para esta aqui. Então, eu faço isso aqui. Trago essa abaixo e repito desse outro lado. Esta lateral em montanha vai se sobrepor ao vale. E o que eu vou ter? Essa parte aqui. E aí, repito os outros lados. Assim. Vou ajeitando. A maioria das caixas tem dobras tradicionais, como a maço. Aí, depois que eu dobrei tudo, eu fiquei com esse biquinho. Então, eu vou levar desta ponta, até essa esquina, esses cantos que ela formou, eu vou levar para dentro. E dobro reto. Aqui no canto vai ficar reto. E marco desse jeito. E repito nos outros cantos. Assim. Dobro aqui, para ajudar a travar o modelo. Então, de ponta a ponta. Dobro. Reforço as dobras. Agora, com o vasinho, eu vou trazer, eu vou dobrar este, partindo dessa linha aqui do meio, até essa outra linha aqui do meio. Eu vou dobrar esta parte para dentro. Então, não tem uma base aqui. A base é você pegar os cantos do vasinho. Cuidado aqui, que aqui, essa lingueta, ela vai querer voltar. Então, eu faço isso aqui, no centro dessa parte. Pego o centro dessa, e ela fica assim, meia baulada, meia... Não fica reta. Não vai ficar plana. E reforço a dobra aqui no cantinho. E repito nos outros lados. Então, levo... Essa linha, que já está marcada, que nós dobramos, é aqui no cantinho, com essa outra. Levo essa parte para dentro. Então, eu seguro aqui, porque a lingueta quer subir. Seguro. Marco já aqui. E ela vai dobrando sem ficar plana, ela não fica lisa. Marco bem. Reforço o canto. E já vou tendo a caixinha, o vasinho. E repito até terminar. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários, escrevam. Quanto à medida do papel, eu vou deixar na... Tentar deixar na aba comunidade, que não estava funcionando. Mas na descrição do vídeo, eu vou tentar colocar. Então, com 15 centímetros, ele vai ficar... Vai ficar um vaso... A base vai ter 4 centímetros. Com uma folha de 15. E aqui, de canto a canto, vai ter 10 centímetros. Então, esse vasinho. Que aí, você pode aproveitar. Eu já fiz esse aqui, marrom. Acho que eu, se não me engano, fiz com 20 centímetros. E fiz com papel mitente, da Canson. É um papel muito bom. Ele é firme. Acho que 180 gramas, me parece. Deu para dobrar. A seco mesmo. Assim, sem precisar umedecer o papel. E aí, no caso, eu vou colocar as fotos. E aí, essa flor já fica com esse vasinho. Então, já começando a série de vídeos, eu espero fazer mais uns 3, 4 vídeos de flores e vasos. E aos poucos, eu vou subindo. Então, é bem simples. Um quadrado. Serve também de apoio. Para colocar alguma coisa em cima. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada mais uma vez. E até a próxima.